Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. As operações de segurança pública no Rio de Janeiro, que contam com o apoio das Forças Armadas, resultaram na prisão de 53 pessoas. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira numa entrevista coletiva. O nível de integração que nós estamos conseguindo, Forças Armadas com as Forças de Segurança, elas são ímpar. E poucos países conseguem isso, principalmente na área operacional e tática. Nós estamos, a cada dia que passa, melhorando essa integração e os números falam por si. O subsecretário de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Rodrigo Alves, disse que a parceria das Forças Armadas com as Forças de Segurança do Rio de Janeiro é fundamental para o combate ao crime organizado. Essa parceria, como eu ressaltei logo no início da minha fala, em agradecimento especial ao Ministro da Defesa e ao Ministro da Justiça, ela é uma parceria permanente com relação à ação da Rocinha por prazo indeterminado. E o pedido das Forças Estaduais, o pedido se dará de acordo com a necessidade. Nesse momento, nós identificamos uma participação bastante especial das equipes das Forças Armadas com expertise para fazer essa varredura. E tão logo pedimos, tivemos o pronto emprego deles. Então, é uma parceria que tem tudo para permanecer e que lá não é focada apenas na Rocinha. Isso tem sido demonstrado em algumas operações que a gente tem feito ao longo do tempo. A operação das Forças Armadas na Rocinha começou no dia 22 de setembro. Ao todo, 950 militares e veículos blindados foram deslocados para a região. A participação das Forças Armadas foi um pedido do governador Luiz Fernando Pesão após uma semana de guerra entre dois grupos de criminosos pelo controle do tráfico de drogas na região. Amanhã é feriado de Nossa Senhora Aparecida E muita gente aproveita para pegar a estrada e viajar. Com o aumento no fluxo de veículos nas rodovias de todo o país, a Polícia Rodoviária Federal conta com um reforço na fiscalização. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que traz mais detalhes sobre a Operação 12 de Outubro. Olá, Pablo. Boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite a todos. A operação da Polícia Rodoviária Federal começa hoje e vai até domingo, dia 15, nas principais rodovias federais do Brasil. Como o número de motoristas aumenta nos feriados, a PRF pretende, com a operação, intensificar a fiscalização e promover a conscientização dos motoristas. Eu conversei há pouco com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Anderson Podes, que comentou quais são as principais infrações cometidas pelos motoristas. Infelizmente, ainda existe um número muito grande de flagrantes de excesso de velocidade. Existe um número muito grande de flagrantes do não uso do cinto de segurança, principalmente por passageiros. O não uso correto das cadeirinhas para as crianças. E essas são infrações, o cinto de segurança, o capacete, a cadeirinha, elas são infrações que por si só não causam um acidente, mas quando um acidente acontece, elas contribuem, esse tipo de comportamento contribui para piorar o estado das vítimas, para aumentar o grau das lesões. A expectativa da Polícia Rodoviária Federal é reduzir o número de acidentes em todas as rodovias federais do Brasil. No último feriado, 7 de setembro, foram mais de mil acidentes, com 1.200 feridos e 108 mortes. Por isso, algumas dicas são importantes antes de pegar a estrada. Fazer uma revisão do veículo, principalmente nos equipamentos obrigatórios, nos itens de segurança. Sistema de iluminação, freios, paleta do limpador de para-brisa, os pneus. Depois de feito essa revisão do veículo e feito o planejamento da viagem, aí a partir do momento que a pessoa está dirigindo, toda a atenção tem que estar focada, tem que estar direcionada para o ato de dirigir. A falta de atenção é uma também das principais causas de acidente. Então, se eu estou dirigindo, a minha atenção tem que estar para o ato de dirigir, para que eu possa, inclusive, prever alguns riscos que eu possa encontrar pelo meio do caminho e tomar a atitude de forma antecipada, agindo defensivamente. Lembrando que está em vigor o uso do farol baixo nas rodovias durante o dia. Quem descumprir está sujeito a uma multa de R$ 85,13, com a perda de 4 pontos na carteira. E para saber como está a movimentação no estado de São Paulo, vamos chamar o repórter Zé Luiz. Boa tarde, Zé. Olá, boa tarde, Pablo. Eu falo direto aqui do Centro de Controle Operacional da CCR Nova Dutra, que é a concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra. E aqui desta sala, monitora com 102 câmeras os 402 quilômetros da rodovia entre São Paulo e Rio de Janeiro. A rodovia Presidente Dutra, que é a mais movimentada do país. E nós vamos destacar agora algumas imagens, alguns trechos da rodovia. Quilômetro 222 é o que nós estamos vendo agora. Fica no município de Guarulhos, na saída, na chegada a São Paulo. Movimento bastante intenso, a pista está molhada. É importante que os motoristas tomem cuidado. Agora, nós vamos mudar. Vamos ver quilômetro 145. Movimento bastante intenso também na região de São José dos Campos. Região bastante movimentada por conta do potencial industrial dessa região. E agora nós temos imagens do quilômetro 110. Nós vamos mostrar agora o quilômetro 110. Tivemos um pequeno... Agora sim, quilômetro 110 da rodovia Presidente Dutra, na altura de Taubaté, mais próximo então do Santuário Nacional de Aparecida. 30 quilômetros do Santuário Nacional de Aparecida. Movimento bastante intenso. E nesta época do ano, o movimento aumenta bastante. Com base na informação do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, de que 600 mil romeiros devem seguir para lá neste feriadão, para celebrar os 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a CCR Nova Dutra organizou e realiza uma operação. Eu estou aqui com o Peter Ribeiro, que é coordenador operacional da CCR, e vai conversar com a gente. O que envolve essa operação realizada pela CCR? Olha, nós temos em torno de 500 colaboradores, 100 viaturas operacionais, preparados para atender toda essa demanda, tanto dos usuários que estão indo em direção à Basílica de Aparecida, como também aqueles que estão saindo para viajar, para aproveitar o feriadão. Porque a Dutra também atende as praias do litoral norte de São Paulo, segue para a Serra e também para o Rio de Janeiro. Sim, nossa expectativa é que deixe a capital de São Paulo cerca de 300 mil veículos em direção ao interior, em Lobandaí é Aparecida, Rio de Janeiro, o litoral norte e também a Serra Campo Jordão. Agora, algo que vem mudando é a peregrinação a pé. A CCR não recomenda que as pessoas façam essa peregrinação junto à rodovia, mas elas fazem mesmo assim. E de setembro para cá foram mais de 6 mil pessoas. Quais são as orientações que a CCR dá a essas pessoas? Primeiro, a gente indica a Rota da Luz, para que essas pessoas façam essa caminhada, esse ato de fé pela Rota da Luz, que é um caminho criado pelo governo do estado de São Paulo, que liga a Mogi das Cruzes até a Basílica em Aparecida. Aqueles que ainda insistem em caminhar pela via Dutra, vai lembrar que é muito perigoso fazer esse tipo de caminhada, porque a Dutra é uma rodovia com alto índice de veículos, de volume de veículos pesados, principalmente também. Então a gente pede para esses romeiros que insistem em vir pela Dutra, que utilizem a pista sentido contrário ao tráfego, que eles vejam os carros vindo na sua direção, que também utilizem roupas claras, se possíveis com refletivos, aqueles X refletivos, andem em fila, não andem um do lado do outro, evitem caminhar de noite e, principalmente, se chover, interrompa a caminhada imediatamente. Com chuva fica muito mais perigoso. Vocês também estão entregando aos motoristas e aos romeiros esses panfletos, né? Pode mostrar para a gente? Sim, as nossas equipes estão atuando na rodovia, elas têm esse folheto que tem essas dicas que eu acabei de falar, inclusive também com o mapa da Rota da Luz no verso. Então aquele romeiro já fica ciente do que está acontecendo, do perigo que ele está para ele ali na rodovia Presidente Dutra, e ele tem a opção de ir pela Rota da Luz também. E para os motoristas nós temos esse folheto aqui, que também alerta eles o que está acontecendo, que é a época de romaria, para eles poderem ficar atentos também, para evitar, assim, também curiosidades e acidentes devido aos romeiros no acostamento. Peter, muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter NBR. Roberto, estas foram as informações por hora aqui de São Paulo, aqui de Santa Isabel, rodovia Presidente Dutra, e nós voltamos na próxima edição do Repórter NBR com outras informações. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.